Boa noite. A chuva forte causou prejuízos em Medeiros Neto, no extremo sul. Ruas e casas ficaram alagadas e deslizamentos de terra foram registrados. Segundo a prefeitura, pelo menos 15 pessoas estão desalojadas. Na casa de Natália, tudo revirado. Um cenário de destruição provocado por uma enxurrada ontem à noite. Ela conta que perdeu tudo da casa e do comércio dela, que funcionava logo ao lado. Começamos a retirar as coisas que estavam mais na parte de baixo, mas não deu tempo. Aí não teve mais como tirar nada, só sair mesmo correndo e deixar tudo para trás. Estoque, tudo, foi tudo embora. Freezer, tudo. A Vila Pedrosa, onde Natália mora, foi uma das áreas mais afetadas em Medeiros Neto. Nas ruas, máquinas e equipes da prefeitura trabalham para limpar a sujeira e os estragos. Vistorias estão sendo feitas para identificar os locais atingidos e amenizar os riscos. Manhã de muito trabalho também para moradores como Miranda, que contou com a ajuda de vizinhos na limpeza da casa. Uma boa vizinhança é mais que uma família. Perderam tudo, Miranda? Perderam tudo. Estava dormindo. Quando a gente acordou, que desceu da cama, já tinha dado água acima do joelho. Nesta área do bairro do Uricupinto, a água ficou acumulada, inundando algumas casas. Na de Dona Adelinda, o nível da água passou de meio metro. Com o filme, nós já estava tudo alagado. Nós já estávamos pisando já dentro da água. Perdi minhas cobertas, tudo novinha que eu nunca tinha usado. Nos últimos três dias, segundo a prefeitura, choveu 244 milímetros na cidade. Mais de 80 só ontem. Vários pontos de deslizamentos foram registrados. No Planalto 1, uma encosta cedeu, levando árvores que atingiram três casas. Ninguém ficou ferido. O solo já estava encharcado porque a semana toda vem ocorrendo chuvas. E aí não aguentou, né? Muita, muita água. Disponibilizamos alguns locais para possíveis desalojados. E estamos com nossa equipe rodando todos os trechos da cidade. O barranco também cedeu as margens da BA 290, onde uma árvore caiu em cima da fiação elétrica que já foi desativada. Pelo menos dois muros caíram em cima de dois carros. A chuva também provocou estragos nas estradas. Essa aqui liga a sede de Medeiros Neto, ao povoado de Água Limpa e outras comunidades rurais. Tem muita lama. Além disso, a força da água destruiu a ponte. Quem tentou passar pelo local precisou mudar os planos. O trajeto nosso era aqui. Aí não tem jeito não. Ele vai ter que retornar, pegar um outro trajeto aí, andar um pouquinho mais para ver se consegue chegar lá. A situação está feia aí. A situação está feia aí.